Somos um paura! Vamos chegar e vamos se divertir! Vamos dançar Sofalo! Aquele é nosso apelhão! Venha o nosso apelhão! Para a galera da história! Nos hmmm... Você é nosso apelhão! Tento que se torne a colô! Somos um paste em campo! Aquele é nosso apelhão! Nós vamos ao cambiar! Nada do outro não há! Acredito a dispensação! Vai! A questão da fé! É essa! Cato! Cato, Né! Reagostar! Vai no borde! Cato, Né! Vai no braço! Cato, pessoal Cato, Né! Vai no braço, vai no braço, vai no braço! Vamos abrir aí, vamos abrir! Vamos abrir! Será que já se machucar? Bote um pouquinho pra procurar aí! O que você quer fazer? doctors não acertam Ele sabe que não é verdade Eles vão me só A Toka atração O que você quer foi e a família Eles vão te serem Só eles mandaram Eles vão me suprar Eles vão me assustar Eles vão me suprar Mas eu não vou Para o que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o que é o que é o que é o que é? 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 O que é o que é o que é? O que é 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 o Foda-se a foda-se! Os meus foda-se a nossa ouvir, eu sinto o que é que eu! Foda-se uma voa nessa, meu pai! Foda-se da Nilce! Foda-se a minha vida! Foda-se a minha vida! Foda-se a minha vida! Foda-se a sua nossa foda-se! Foda-se a sua nossa foda! T登録 ja bem! Comenca e background, ajuda a se regular mais. Girastita, som? Curta sua porta aí. Curta sua porta aí. Fua Pura Puga Puta Pura Poda AÇÃ不会 akan Obrigado.